com tensão cerebral das autoridades políticas do país. Porque fizeram uma coisa abjeta. Sabem que os níveis de tensão estão no sul. E é como se estivessem a dizer, nós consideramos vocês bailando gente de terceira categoria. E nós vamos mostrar que quem manda somos nós. Porque muitas vezes o sentimento não é de ter nascido acidentalmente num local. É de ter repulsa do local. E parece que estes dirigentes, por falta de higiene intelectual, não têm dimensão dos seus atos. O político deve dimensionar os seus atos. Graduar-lhes para as diferentes interpretações. Porque cada dágua, esta gente, cada vez mais incompetente, vai atribuir os tartões em Luanda. Para dizer que estes gás aqui são nossos, vamos lá amainar aqui a previsível tensão, e que ali, como podemos matar a roubo, os gás que esperem. Para qualquer político avisado, não faria isso. É de fato, eu não sei, eu já nem sei o que é estéril, mas estes senhores deviam ver que aquele senhor, o patata, quem é que transporta e porquê que ele reivindica? Ele transporta exclusiva, exclusiva, exclusivamente, o preto pobre. E aí onde é que está o termo do problema? São ou não são a maioria? São. São os que nascem mais ou não são? Qualquer preto do sul nasce mais que um negro do norte. Porque quem nasce mais no norte também são os pretos. Os negros não. Os negros estão ali em natalidade. Ah, vou ter meio filho, porque depois ensino o filho a ter meio irmão. Quer dizer, e depois ensino o filho a ter madrasta. Coisas que não existem na nossa literatura oral. Não existem. Os africanos, em nenhuma língua africana, existem madrastas. Existem meio irmãos. E são conceitos que agora estão popularizados no seio dessa negritude complexada.